A polícia rodoviária federal prendeu um jovem de 22 anos na última quarta-feira em Arujá. O rapaz que dirigiu um carro modelo Fox branco estacionou o veículo num posto de gasolina na rodovia Presidente Dutra, quando foi abordado pelos policiais. Na porta-malas do carro foi encontrado cerca de 360 tijolos de maconha, aproximadamente 260 quilos da droga. O jovem foi preso e conduzido ao DP de Guarulhos.